O Acontece começa com mais uma história inacreditável de machismo e violência. Um homem de 31 anos foi preso depois de agarrar e tentar beijar a babá dos próprios filhos. Carlos Giacomelli está aqui comigo no telão, agora sim. Carlos, que história horrível, quais são os detalhes? Boa tarde pra você. Boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um caso chocante aí de abuso sexual, né, Bárbara? Dessa vez aconteceu em Limeira, no bairro Jardim Aeroporto. Um homem de 31 anos tentou agarrar uma babá que cuidava dos filhos dele, a menina de apenas 16 anos. Ele que tem um filho de 2 anos e uma enteada de 9 anos. A menina tentou se desvencilhar aí do rapaz e acabou gritando. Por isso, os vizinhos ouviram e acabaram acionando a polícia. De acordo com informações do rapaz, que acabou sendo preso logo depois que a polícia chegou ao local, ele confundiu a menina com a esposa porque estaria sem óculos. A versão da menina diz uma outra coisa completamente diferente. De acordo com ela, ele tentou agarrá-la e tentou beijá-la. Ele teria até segurado ela pelo pescoço, forçando para que ela desse um beijo nele. Ela tentou se desvencilhar, ele segurou ela pelo pulso, forçando esse beijo. Foi quando ela começou a gritar e saiu da casa junto com os filhos. Pegou a menina de 9 anos, a enteada, e também a criança menor e saiu da casa. Depois a menina retornou à casa e conversou com os policiais para dar essa versão. O rapaz segue preso, a polícia agora vai ouvir todas as partes para apurar esse caso. Mas um caso absurdo, né, Bárbara, de abuso sexual aí, uma menor de idade. A gente acompanha e traz mais detalhes na programação da Band. Volto com você. Absurdo mesmo, Carlão. E essa desculpa do óculos aí, vamos ver o que a justiça vai achar, né? Obrigada, bom trabalho para você.